Eu vivi isso na prática, foi eu que construí a primeira calça comprida para mim, foi eu que construí a primeira sandália, foi eu que construí o primeiro calção para jogar bola para mim, foi eu que construí o primeiro calção de mola, eu construí para a minha casa. De modo que a Escola Parco me ofereceu todas essas potencialidades. Não sei se dá para ver essa pintura, ainda tem aqui, Nery Valdo, Nery, 18, 12, de 60 e 4. Fiz o álbum, na técnica de encadernação, e depois a pintura, né? Tudo ficou feccionado por mim. Aqui deve ter algumas fotos ainda do tipo da Escola. Só que quando eu estava começando a fazer um trabalho de modelagem, essa máscara aqui, ele tinha uma vantagem muito grande, que nesta época, todos os visitantes que iam para a escola, iam visitar tanto do outro país, né? Ele fazia muita escola de outros estados e tal, aí tinham que me ver trabalhando no ar. Ele entendia a educação como um espaço onde o espaço tinha que ser generoso. Lá você tem um teatro generoso, você tem uma biblioteca generosa, você tem uma área de convivência generosa, você tem árvores frondosas, isso é fundamental. A ideia de Anísio é que nós, essa geração nova que aparecia naquela época, tivesse que contar com, inclusive, a construção e a instalação do edifício para colaborarmos na pintura de painéis. Aproveito esse momento para lembrar de que esses 500 metros quadrados, executados por essa geração, representam talvez o maior, pelo menos em superfície, maior experiência plástica, pelo menos na América do Sul. Lírio Teixeira é uma pessoa que fez, porque um filho de uma servente da escola, um filho de um motorista chegasse à situação de médico sem precisar passar por cursos de complementação educacional. Sou a caçula de oito filhos. E se a minha mãe não tivesse encontrado na vida esse centro, eu não estaria, com certeza, na formação de educadora que estou hoje, por conta que eu não ia ter condição de custear estudo de qualidade, porque eu recebi estudo de qualidade. Porque me parece, em conversa que tínhamos, que ele tinha a ideia de que, para se ganhar tempo, a educação necessita de se dar o mais avançado do momento, ao menos, diria, privilegiado. A gente aqui não sentia falta de nada. Nossos pais só se preocupavam em vir matricular a gente. A gente não sabia quanto custava um calçado, quanto custava uma farda, quanto custava uma merenda. Se a gente estivesse doente aqui, nós iríamos para o gabinete médico, trazer a receita para a dona Carmen Teixeira. Ela mandava comprar o remédio imediatamente. Então, a gente só tinha tudo de bom. E hoje, sinceramente, eu sinto aquela coisa por isso aqui. Para mim, de acordo com a minha família, é isso aqui para mim. Nós tínhamos conta bancária, onde nós exercitávamos. Nós tínhamos o nosso gerente, tínhamos o cheque, o talão de cheque. E nós fazíamos a transação bancária como se fosse adulto lá fora. A gente depositava o dinheiro. E aí saía dando cheque. Eu dava dois, três reais. Eu dava 50 centavos, 20 centavos, e aí o dono ia e a gente seguia no banco. Era tudo feito pelo aluno. Então, é uma escola que realmente tem que ser valorizada. Nós viajávamos muito para fazer concerto, participar de concursos em outras cidades de Salvador. E houve assim a oportunidade, na época, se não me falha a memória, foi em 66, quando houve a inauguração da Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Ia haver um concurso nacional de coros ofeônicos escolar. E participamos a nível nacional com vários outros corais. Tivemos a oportunidade de americanos nos fotografar, mandar depois. Foi a primeira experiência de fotografia colorida, que nós, até aquela época, não tínhamos a oportunidade de ter. E para a gente foi, assim, muito maravilhoso mesmo essa experiência. E tivemos a oportunidade de interagir com outros estados e ver a nossa experiência. E eles ficarem, assim, maravilhados com o nosso depoimento, como era a nossa escola. Anísio Teixeira já se projeta internacionalmente. A escola parque joga Anísio Teixeira em outro patamar. Essa escola ficou conhecida, inclusive, porque a Unesco vinha e filmava a escola para reproduzir em países subdesenvolvidos. Até Israel. Israel teve uma ligação enorme com Anísio Teixeira. Dizem que alguns kibuts tiveram um vírus da escola parque. Meu pai era tão fã, tão empolgado com essa escola, tão agradecido, agradecido à doutora Anísio e à dona Carmen Teixeira, que ele compôs o mundo para a escola. Com dever a Bahia agradece, grande centro educacional, ao mestre Anísio Teixeira, seu desvelo por nós sem igual. Com a escola nas mãos da sua mais fiel colaboradora, a mola propulsora daquele espaço, sua irmã, a psicóloga Carmen Teixeira, Anísio retorna em 1951 para o Rio de Janeiro. Com a conclusão do governo de Otávio Mangabeira, meu pai recebe um convite de Simões Filho, dono do Jornal à Tarde, aqui no estado da Bahia, que assume o Ministério da Educação, recebe o convite para ir para o Ministério para trabalhar com ele. Eu assumi essas funções de assessoria no Ministério da Educação e de ser o formulador e o organizador do que seria a CAPES. Em 1952, ele assume a direção do INEP, então ele vai acumular a Secretaria Geral da CAPES com a direção do INEP. O INEP é o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que foi criado já nos anos 30, 1937. No gabinete do Ministro da Educação e Saúde, realiza-se a posse do professor Anísio Teixeira no cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Técnico dos mais renomados, o professor Anísio Teixeira promete realizar o máximo a fim de que o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos atinja com brilho e segurança sua finalidade. Mas também nessa década de 50, o Anísio ainda vai criar, em 1955, o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, conhecido por CBPE, que vai ser ligado ao INEP. E o Centro Brasileiro vai ter vários filhotinhos, que são os centros regionais associados ao Centro Brasileiro, que tinham por objetivo fazer pesquisas sobre a realidade educacional brasileira. Então, os anos 50 é a década em que se vai discutir qual que é esse projeto de educação nacional. A Nísio não abdica de suas ideias em defesa de uma educação laica e para todos, provocando...